A aula de Biologia hoje da segunda série, nós vamos falar sobre fanerogamas, mais especificamente sobre polinização, frutos e as classes das angiospermas. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, páginas 4 e 5. Então, gente, a aula de hoje é bem rápida, a gente vai finalizar, vai fechar o grupo das fanerogamas, ou seja, vai fechar também o grupo da botânica. Agora, a gente vai continuar falando sobre angiospermas, porque quando a gente fala de polinização, a gente está falando de angiospermas, já que a polinização ocorre especificamente na flor e só as angiospermas têm flor. Quando a gente fala de fruto, a gente fala de angiospermas, porque só as angiospermas têm flor. E as classes, eu estou querendo me referir às classes que as angiospermas se dividem. Então, vamos lá. O que que vem a ser polinização em si? Polinização, gente, é o ato de como o grão de pólen vai chegar até o estigma da flor. O que isso significa? Como que esse grão de pólen vai sair de uma flor e chegar até o estigma de outra flor? Para que isso aconteça, é necessário que tenha forças externas, fenômenos mecânicos que transportem esse pólen. Só que existem dois tipos de polinização, a polinização direta e a polinização indireta. Na polinização direta, não é necessário esse transporte de pólen, porque a planta tem a capacidade de se autofecundar. Normalmente, geralmente, isso ocorre quando a flor tem os dois sexos, ou seja, ela consegue se autofecundar. Não é necessário um agente externo para estar transportando esse pólen de uma flor para o estigma de outra flor. Já na polinização indireta é quando entram os agentes externos. E é nesta polinização que as questões de vestibular se focam, porque é onde entra a polinização em si, a polinização indireta. E estes agentes externos podem ser bióticos ou abióticos. No caso dos abióticos, a gente está falando diretamente do vento, quando o pólen é carregado pelo vento, ou pela água, quando o pólen é transportado pela água. Ou então pelos agentes bióticos, normalmente os animais. E quais são esses animais? Podem ser morcegos, aves e insetos. A gente sabe que o maior polinizador do nosso planeta são as abelhas. Como que isso acontece? A gente viu na última aula que os órgãos de proteção da flor, eles apresentam uma coloração chamativa, né? E um aroma perfumado para atrair esses animais polinizantes, para que eles consigam transportar esse pólen. Obviamente que esses animais, ao serem atraídos para dentro da flor, eles não vão para dentro da flor com o objetivo de pegar o pólen. Eles chegam lá e esse pólen se agarra, se prende ao corpo deles e eles vão para outra flor sem saber que estão transportando esse pólen. Eles levam esse pólen de forma indireta, de forma sem estar sabendo que está se carregando esse pólen. E esse pólen acaba sendo transportado para o estigma de outra flor e aí ocorre a fecundação, ok? Isto é polinização indireta. E como eu falei de fecundação, a gente entra diretamente em frutos. E o porquê que isso tem a ver com fecundação? Porque o que é um fruto? O fruto, ele nada mais é do que o resultado do desenvolvimento do ovário em fruto. Então é o ovário que vai se desenvolver e se transformar em fruto. Só que para que ele se desenvolva e se transforme em fruto, isso ocorre porque teve uma fecundação. Então após a fecundação do ovário, este ovário vai se transformar, vai se desenvolver em fruto. Só que esta transformação, ela é mediada por hormônios. E vocês têm que saber isso. A gente sabe que os vegetais apresentam hormônios vegetais e alguns desses hormônios são responsáveis por estimular esta transformação do ovário em fruto após a fecundação. Outra coisa que vocês precisam saber e é muito importante é que em alguns poucos casos, ocorre do ovário se transformar, se desenvolver para fruto sem que tenha ocorrido uma polinização. Isso são casos que acontecem, é atípico, mas acontece. O processo é diferente, mas em algumas espécies é possível sim que aconteça. Uma espécie que é bem comum disso acontecer é nas espécies de laranja, tá? Algumas espécies de laranja, ok? Tá bom. Então agora vamos entrar nessa questão das classes das angiospermas. Eu vou pedir muita atenção para vocês porque a partir de agora vão ter vários nomes extremamente complicados e infelizmente vocês têm que gravar esses nomes. Eu sei que vocês não vão gravar esses nomes do dia para a noite, mas é lendo, escrevendo que vocês vão conseguir gravar e vocês têm que gravar porque é cobrado sim em provas, em vestibular, tá? As classes das angiospermas são duas, tá? Monocotiledônia e dicotiledônia, tá? Mono vem de um, dicotiledônia vem de dois. Então aí a gente já consegue entender, né? E o porquê dessas nomenclaturas? Porquê dessa classificação? Essa classificação de monocotiledônia e dicotiledônia é em relação à diferenciação dos cotiledônes. Cotiledônes. E o que que vem a ser cotiledônes? Cotiledônes são folhas modificadas e associadas à nutrição das células embrionárias da planta. Então presta atenção, as folhas modificadas e associadas à nutrição das células embrionárias da planta são denominadas de cotiledônes. E em relação a quantos cotiledônes a planta vai ter, ela vai ser classificada em monocotiledônia ou dicotiledônia. Se ela tiver um cotiledône, ela é monocotiledônia. Se ela tiver dois cotiledônes, ela é dicotiledônia, ok? E quando eu digo quando ela tiver, eu estou dizendo a planta, mais especificamente a semente da planta. Porque lembra que a gente falou da célula embrionária? Então é da semente da planta, ok? E aí, em relação ao número de cotiledônes na planta, na semente, a gente sabe que vão ser desenvolvidas características diferentes. As monocotiledônias que vão apresentar um cotiledônes vão apresentar determinadas características. As dicotiledônias que vão apresentar dois cotiledônes vão apresentar outras características. E essas características são em cima de quê? Da semente, que a gente já viu, da flor, das flores, do caule e do sistema radicular. E nós temos que saber quais são essas características. Eu vou citar para vocês. Vamos lá. A da semente nós já vimos. As monocotiledônes vão apresentar um cotiledône na semente. As dicotiledônes vão apresentar dois cotiledônes na semente. Em relação à flor, a gente não tem as pétalas da flor? Então, em relação às monocotiledônias, sem exceção, sempre, gente, sempre, sem exceção alguma, as peças florais, o número de pétalas, as peças florais, vão ser sempre em múltiplos de três. Já nas dicotiledônias, essas peças florais, elas podem ser em múltiplos de cinco ou em múltiplos de quatro, ok? Em relação às folhas, as folhas, vamos lá. Elas vão apresentar características diferentes. Em relação às monocotiledônias, elas vão ter linhas paralelas na folha, tá? E nas dicotiledônias, elas podem ser toda trançada. O que que isso significa? Eu tenho uma folha. Nas monocotiledônias, eu vou ter linhas, linhas nessa folha paralelas. Isso é uma monocotiledônia, que nós vamos dizer que essa folha é paralelinérfea. Paralelinérfea. Isso é na monocotiledônia. Na dicotiledônia, ela não é paralela, ela vai apresentar algumas outras ramificações. Ela é toda entrelaçada. Comecem a observar isso em folhas na rua, em plantas na casa de vocês, que vocês vão achar os dois tipos. Nas dicotiledônias, por ser toda entrelaçada, ela é denominada como reticulimérfeas. As monocotiledônias são paralelinérfeas e as dicotiledônias são reticulimérfeas, ok? Então, vamos lá. Continuando. Em relação ao caule, as monocotiledônias vão apresentar feixes vasculares dispersos, ou seja, não são organizados. E as dicotiledônias vão apresentar esses feixes circulares, ou seja, já organizados. Em relação ao seu sistema radicular, as monocotiledônias vão apresentar esse sistema radicular fasciculado. O que isso significa? Que é um sistema aleatório. É um sistema jogado na planta aleatoriamente. Já as dicotiledônias, esse sistema radicular é pivotante. O que significa esse pivotante? Que são pontuais. São localidades pontuais da planta. Gente, essas são as características que cada uma das classes vão apresentar. Monocotiledônias e dicotiledônias. Eu sei que é difícil. Eu sei que a nomenclatura é extremamente nova para vocês, mas infelizmente é isso. Vocês têm que gravar. Não vão gravar agora, mas a dica que eu tenho para vocês é fazer resumo, é escrever, é ler. E só assim vocês vão compreender e conseguir gravar esses nomes horríveis. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.